Eu fui resgatada pela palavra. Esses dias eu ouvi um adolescente falando que ele era o adolescente mais problemático da escola e agora que a escola está passando por esse momento de transformação e os adolescentes estão vivendo dentro do espaço que eles precisam ser acolhidos, ele cozinha, ele ajuda os amigos e ele me falou que ele foi salvo pela palavra. Olha, eu agradeço aos poetas, ao Martinho, a Elisa Lucinda, que ano passado me convidou para fazer a oficina de poesia dela e eu falei, cara, eu estou precisando de ser salva, ela falou a palavra vai te salvar. E a palavra é viva. E eu posso dizer para vocês, porque hoje eu saí com o livro e uma pessoa olhou e falou, mas a minha prima é a vizinha do Martinho, o sítio dela. Isso livro vivo. Eu cheguei na casa da Ruth de Souza e mostrei o livro, eu fui lá só para falar para ela que eu virei aqui e ela abriu uma página e falou, minha mãe cantava essa música para mim. E cantou a música que a mãe dela cantava. Então, Martinho, gratidão. Porque a vida está reverberando aqui. E já falei mais do que eu precisava. A vida dos bibarrenses, qualitativo de quem é de duas barras, anda sempre calma, como as águas dos rios limítrofes, resende e negro. O tranquilo município da região serrana do Rio de Janeiro tem como bons vizinhos, Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim, Nova Friburgo, Carmo e Sumidogo. É a terra de Josué Vermelhinho Gertal Ferreira, bairrista de quatro costados. Como gostava de se definir orgulhosamente. Eu não sabia, mas descobri que quatro costados é uma expressão portuguesa, referente à legitimidade. E concluí que pode dizer que é de quatro costados qualquer pessoa que tem orgulho do que é. Assim se sentem os meus conterrâneos de todos os campos. De Monerar, segundo o distrito, onde fui registrado. A fazenda do campo, de Holofote, a Vargem Grande. Da rancharia, a fazenda das flores. Do lugarejo, da queda do Tadeu ao da Cachoeira Alta. Gostava muito de acompanhar processões. As que mais apreciava eram as que tinham a participação da banda de música. Como as da ressurreição de Jesus e a de Nossa Senhora da Conceição. A marcha religiosa mais bonita era da ressurreição, que transitava por todas as ruas da cidade. Nas janelas, os moradores estendiam toalhas e outros panos coloridos. Caminhavam até a casa do secretário de cultura, que tinha um quintal vasto. Ali, era rezada uma missa campal com cânticos alegres. Aqui, vale um insight. São fundamentais, em pequenas cidades, um padre carismático e um secretário de cultura atuante e festeiro. O prefeito deve ser franco, cordial e se fazer presente em tudo. Dos batizados aos casamentos, dos nascimentos aos velórios. E o delegado tem que ser sorridente e cordial. Em noite de plenilúnio, daquelas em que o clarão encantador do corpo celeste provoca sombra nos corpos terráqueos. O interessante espaço do mirante Vale Encantado, a poucos quilômetros do centro bibarrense, estava lotado. Zequinha, arrebatado da lanchonete, de violão em punho, entoava serestas, sem uso de microfone. Todos paravam de conversar para ouvi-lo interpretar, noite cheia de estrelas, de Cândido das Neves. E muitos o acompanhavam. Noite alta, céu risonho, a quietude é quase um sonho. O luar cai sobre a mata, qual uma chuva de prata, de raríssimo esplendor. Só tu dormes, não escutas o teu cantor, revelando a lua airosa, a história dolorosa desse amor. Lua, manda a tua luz prateada despertar minha amada. Quero matar meus desejos, sufocá-la com os meus beijos. Canto, e a mulher que eu amo tanto não me escuta, está dormindo. Canto, e por fim, nem a lua tem pena de mim. Pois ao ver que quem te chama sou eu, entra. A neblina, entre a neblina, se escondeu. Lá no alto a lua esquiva, está no céu tão pensativa. As estrelas tão serenas, qual dilúvio de falenas, andas, tontas ao luar. Todo o astral ficou silente, para escutar o teu nome entre as endeixas e as dolorosas queixas ao luar.